Música Convite incrível, inesperado, eu estava há três anos afastada e de repente eu recebo o telefonema do Wagner Moura e ele disse, Marilena, salve, eu quero conversar com você e eu tinha que fazer um convite, eu falei, é? Porque uma geração tão, somos gerações tão distantes, né? Porque hoje eu estou com 76 anos e eu achei assim que ele nem me conhecia nem de nome, nem nada. Eu disse a ele, mas como? Ele se fazia um videoclipe da Vanessa da Mata, me explicou o que era e que ele queria dirigí-la. Ele me queria como a figura dela. Eu falei assim, meu Deus, é um presente que eu estou recebendo. E quando eu entro em cena, é sempre como se fosse a última vez. Engraçado que eu disse isso a ele e ele me disse eu também. Então a gente vai assim, tipo, kamikaze, entendeu? Vai tudo. Porque é só isso que me move ainda hoje. Então aí acertamos esse encontro com essa equipe fantástica. Eles são maravilhosos. Estou recebendo um tratamento de rainha. Muito feliz, estou com peninha porque já está terminando. Hoje eu trabalhei muito, nem imaginava que eu pudesse ter essa força. Então realmente trabalhei pelos três anos que eu fiquei parada. Mas está sendo ótimo. Te amo, te amo, te amo, te amo.